Voltas com a vida da maniga, nunca pensei maniga Daqui eu já não saio mais classic Esse é o nosso ano maniga Isso é pra todos que curtem de mim Há 10 anos atrás Eu só dançava Porque tava na moda rap, eu não ligava Mas tinha um tio em casa Que já cantava Enigla que no free, era uma brasa Sem eu dar conta, pouco a pouco Me habituava, quando ouvia um beat Free, eu já tentava Mas toda vida tem boba Maniga nem são 18 Mas já tô chinês 2, 7, 4, 5, nigga Foram vocês, mas não temos culpa Essa é a nossa life Preciso de uma lupa, não vejo bem essa wife Dudu não maiou Disse cai no cota, Sanger Entrou a pica no comboio Man, tipo danger Nigga não me toca Eu já tô flá Já tô em QB, no bote com Anifá Batismo foi na zona